E aí moleque, aqui é o Derek, mano, estamos aqui hoje no Fortnite, com a minha skin favorita do passe. Oh, mas como assim, Derek, é a default? Então, meus amigos, essa skin aqui é mágica, né? Se liga, tem um gesto embutido nela aqui, que você faz isso, ela olha pra uma caveira ali, uau, né? E, cara, sensacional, sensacional. Isso funciona de um jeito muito interessante, se eu estiver jogando com a Mystica e, sei lá, eu mato um Peixoto, aí eu faço esse gesto aqui, eu não vou virar um default, vou virar o Peixoto que eu acabei de matar. Isso vale pra qualquer skin, eu nem preciso ter ela, tá ligado? Sei lá, se eu matar uma Renegade Raider, eu faço e eu pego a Renegade pra mim. Só que a gente fica com a skin do inimigo só por um tempo limitado, tá ligado? Sei lá, passa alguns segundos e aí ela some e volta pra Mystica. Então nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como isso funciona, a Mystica é a minha skin favorita, o gesto dela é a coisa mais da hora também. Eu só quero lembrar que ontem teve dois vídeos, o primeiro foi eu liberando o passe e, sei lá, minhas primeiras impressões e tal. E no segundo vídeo eu joguei com o Homem de Ferro e peguei minha primeira vitória, tá? Então se você não viu, assista. Mas é, agora chegou a hora da minha skin favorita, cada kill a gente faz isso e vira o nosso inimigo. Mas antes você tem 0,2 segundos pra deixar o seu gostei, senão a Mulher Hulk vai te comer na porrada. Lembra também de se inscrever no canal se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias. E se você for comprar o passe ou qualquer coisa que tá aqui na loja, lembra de usar esse código. Deriquito com Y aqui, com Y aqui, se você usa exatamente assim, eu te amo, velho. Muito obrigado de verdade a todo mundo que tá me mandando foto, comprando skin, comprando passe. Eu queria responder todo mundo, mas, mano, é impossível, tá ligado? Colocaram o urso rosa aqui, eu te odeio, urso rosa! E esse guarda-chuva novo aqui, hein? O que vocês acharam? Eu achei ele legal, mas eu acho que eu ficaria mais feliz se ele fosse, sei lá, não parado assim, tá ligado? Se ele ficasse girando bonitinho, eu acho que eu ia gostar mais. E peraí, tem baú aqui? Não. Ai, ai, como eu odeio esse jogo. Mentirou esse jogo, mas, tipo, é. Calma, por favor, me dá uma arma, jogo. Bati primeiro no Thor! Nossa, estão prontos pra virar um Thor, ó. Se liga, eu faço isso aqui e... Não! Cadê? Aqui. Ah, pera, pera, pera. Ih! Ah, moleque! Mas se liga, já já o Thor vai embora e... É, que bom até, porque a mística com certeza é mais bonita que ele. Ele é muito grande, né, mano? Ele parece um, sei lá, o cara é mó monstro. Não tem uma arma nessa casa. Que absurdo, hein? Parabéns. Ó, e pronto, saiu. Ai, ai, eu se divirto. Olha, ninguém veio na casa aqui com três baús. Quer dizer, não dá mais pra cravar quantos baús tem numa casa, né? Isso não, cara. Isso é muito errado. Ah, não, o cara tá vindo aqui. Tá bom. Ele morreu pra mim. Outro Thor a gente vai virar aqui sem problemas. Tá todo mundo usando o Thor também, né? Não é culpa minha, não, velho. O cara tinha shot, o cara tinha tudo. Ele não acertou uma bala na gente. Vou comer esse coco aqui. Toma esse chudão. Mano, loucura isso aqui. Hum, isso é bom. Isso é bom também. Caraca, eu tô com o Thor aqui ainda, velho. Não saiu. É, tem algum... Não sei. Eu não sei como funciona isso, na real. Ó, agora ele saiu. Mas caraca, esse Thor ficou por bastante tempo, viu? Aqui o vídeo tem corte, não dá pra ter noção, né? Mas tá, com certeza deve ter gente lá do outro lado da cidade. Ô, com certeza tem mesmo. Nossa, eu fui, hein? Eu fui demais. Calma. Tudo certo aqui, chudinho. Ah, mano, sinceramente a combat... Mano, nerfaram muito a combat, hein? Ela tá me deixando bem decepcionado. O que eu não sei se é uma coisa tão ruim, porque ela era muito boa antigamente, né? E calma aí, quase eu esqueço. Que skin que era? Eu nem presto atenção, tá ligado? Ah, é a Zoe com a capa do Thor, mano. Ó, legal também. Ah, olha isso. Foi muito rápido dessa vez. O que acontece? Eu não percebi. Eu não sei se eu faço alguma coisa de errado ou se é aleatório, tá ligado? Às vezes, sei lá, ela sai rápido. Às vezes demora um ano. Calma aí, deixa eu comer um... Isso aí, um repolho. Ah, e vocês viram a picareta? Essa picareta aqui, ela, assim, originalmente é de duas mãos, né? É o mesmo esquema de picareta do passe-passado, né? Que, sei lá, tem um estilo com duas mãos e uma só. Pra falar a verdade, eu sempre prefiro picareta com uma mão. Mas essa aqui, eu não sei se combinou tanto. Ficou da hora, muito da hora. Tem uma pessoa ali, cara. Calma. Eu sou um horroroso, hein, cara? Olha o cara ali. Se botar a cara, tá morto. Os caras banidos ali, mano. Que isso? Mano, será que vale a pena rushar nesse cara? O cara é um Demogorgon, né? Ele tá sem chute. Ok. Eu não consigo... Não, 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 não. Ele tá com uma spas. Ah, não, cara. Spas não. Ah, velho, eu bobi. É a primeira partida do dia, ok? Mano, finalmente eu arrumei o meu horário. Agora são oito e meia da manhã. O que que der aqui do gameplay está se tornando, hein? Então, provavelmente o horário de vídeos vai ficar mais cedo agora. E, mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? Ele tá pescando num arbusto. É sério isso? Isso aí é a Vara Boa Zona lá? Caraca. Eu nem cheguei a ver. Eu não vi nem vídeo, nada. Hum, ferrou. Esqueci de agradecer o motorista. Já posso quitar, né? Vai dar tudo errado. Eu só tô jogando de besta mesmo. Não, mentira. Eu tô jogando porque tem uma lhama aqui, cara. Cachorros diferenciados. Vocês sabem que eu gosto. Quer ver que vai vir uns palhaços aqui roubar minha lhama? Ah, meu irmão, eu não vou deixar, não. Ui, eu não tenho baú aqui. Que coisa horrível, hein? Esse jogo, às vezes, trola demais. Oh, louco. Que mirinha bacana o senhor tem, cara. Ué, o cara fez tudo isso pra se esconder agora? Ah, querido. Ah, molecão. É nóis. Olha, ele tinha um slobbers aqui. Isso aí é louco. Calma, deixa eu tirar a charge, pegar a pump. Eu já me acostumei com a pump, mano. E pera, vamos virar aqui a... Vamos lá, chama Jennifer Walters. Alguma coisa, Walter. Ah, já saiu. E se eu fizer de novo? O que acontece? Eu vou pra default ou eu vou... Ah, vai pra ela. Não tava ligado disso. Ah, ok. Não, essa música é muito da hora. É muito épica, tá ligado? Dá um rolê de carro, vai. Epa. Vamos com calma aí. Olha, só tem um baú aqui, cara. Eu nunca vou acostumar, velho. Ah, tá. Abriu o baú pra mim. Se eu querer. Ok. Ó, eu consegui parar nesse posto sem me explodir. Isso é um avanço, hein? Geralmente eu já bato aqui na bomba. Já explodo o carro, o posto inteiro. Tá, chegamos aqui em parque, hein? Com certeza tem gente. Tá, com certeza tem gente, mas eu não tô vendo. Ali o cara. É um Thor. Nossa. Eu dei um tirinho e o cara já construiu sete builds. Você viu isso? Olha isso. Olha que louco. Ele tá lá no telhadinho dele só... Nossa, cara. Sinceramente, eu não sei se eu quero treinar com esse Thor, não. Vim pra safe aqui, bonito. Ó, avistei um drop aqui. Vai vir uma coisa absurda, hein? Olha só. Manobras insanas com carros maravilhosos. Caminhonetes incríveis. Oh my God. Eeeh. Putz, uma charge, cara. E agora, hein? E agora? Ah, eu tô preocupado, cara. Eu vi uma pessoa aqui, não vi não? Vi nada, eu tô loucaço. Eu vou deixar a charge aí com dor no coração, juro. Olha o cara aqui. Não. Ah, não. Olha o cara. Oh. O cara tá com essas coisas aí, velho. Quase deu muito ruim, cara. O que você tem de healing aqui? Ah, tá. Usar isso. Minha nossa, velho. Aí quase ferra aqui tudo, né? Manoplas arcanas. Vou pegar isso, eu acho. É isso aqui que foi... Eita. Cadê o cara? Ali. Tá. Oh. Ok. Caraca, eu esqueci de me transformar no Thor, né? Ah, então agora a gente vai se transformar no default, né? Porque foi a última kill que eu peguei. Ah, e pode virar qualquer default, é isso? Entendi. Tá, aqui esse cara tem umas coisas. Eita, acabou de chegar um drop. Eu ia pegar o outro lá. Eita, olha. Calma. É isso aí. Algizeira. Calma aí, velho. Eu deixei um healing por aqui. Não deixei, não? Ou se deixei? Nossa, é dois chudão. Caraca, eu tô moscando. Ah, eu vou deixar aqui, caso a gente precise. Olha o cara ali. Ok. Olha. Nossa. O cara rushou aqui em mim, velho. Isso definitivamente não é legal. Oh. Mano, aí não, hein? Aí não. Caraca. Caraca, velho. Deu uma... Oh, louco. Você tá vendo isso? Os caras me acertam, meu atirão. Caraca. Sai! Vem. Vem aqui, então. Bobão. Nossa, quase eu faço merda. Caraca, mulher. O cara tá aqui em cima, né? Como que eu vou? Ah, mano. Tá. É o espaço só. Tem um cara aqui em cima ainda, eu acho. Eu acho que o cara tá ali, velho. Eu preciso me transformar em umas coisas. Boa demais. É um default também? Ah, pode criar um default. Eu vim ruxar aqui, cara. Esse cara é um otário, velho. Oh! Meu Deus! Quanto tirodei na cabeça desse maluco. Vocês viram isso? Isso é um absurdo mesmo. É um absurdo. Vamos me processar aí. Nossa, velho. E calma. Faz aqui a coisa bonitinha. Roubo de identidade. Mano, que loucura. Isso, mas fechou muito no cara, né? Vai, bota a cara. Se você morrer pra uma snipada minha, velho, você nunca mais pode jogar. Vamos fazer assim? Mano, ele tá com uma vantagem absurda. Ele não vai botar a cara pra me matar. Ele não sabe que eu tô ruxando? Sério que você vai me deixar ganhar assim? Ele deu muito dano e eu tô sem healing. 35. Nossa. Morte. Não pegou! Mano, você tá brincando comigo. Não tá pegando. Obrigado. Caraca, velho. Nossa, é a skin que eu odeio, né? Pera, eu tenho que virar. Eu tenho que virar. Eu odeio muito essa skin porque só os psicopatas usam ela. E é, chegou a minha vez, velho. Ah, mulher. Ganhamos com o negocinho ali, velho. É o bagulho do Doutor Destino, né? Doutor Destino, Senhor Destino, eu não sei, cara. Os únicos heróis que eu conheço é tipo o Batman e, sei lá, o Pikachu. E o Groot, caraca, eu nem sabia que tinha esse estilo do Groot. O cara metalizadaço. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Com certeza a mística é a mística em favorita do passe. Esse poderzinho dela também é muito legal. E aqui, ó, as picaretas dupla que eu tô falando. Eu acho que combina mais assim, mas com uma mão só é legal também. E, velho, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece, por favor, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito. Tem vídeo todos os dias. Ativa o sininho, isso é muito importante. Ó, code Derequito na loja. Se você usar esse código, eu te amo, velho. Muito obrigado de verdade a todo mundo que tá usando. E é isso. Se você quiser me seguir no meu Twitter, meu Instagram, eu tô aqui embaixo na descrição, arroba Derequito, os dois. Ah, é. Eu postei stories ontem no Instagram. Eu tô muito blogueiro, velho. Eu ganhei uns mimos da Epic Games. E é isso. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau. Tchau.